Capítulo 5 Ervas Medicinais 112 O Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa Ervas Medicinais Naquela ocasião, o honrado pelo mundo disse ama a Caxiapa e a todos os grandes discípulos. Excelente! Excelente! Caxiapa falou muito bem acerca dos verdadeiros méritos e virtudes do Tathagata. É exatamente como ele disse, além disso, o Tathagata possui ilimitados, inconcebíveis as ankias de méritos e virtudes. Se vocês fossem falar sobre eles ao longo de incontáveis milhões de calpas, não poderiam esgotá-los, Caxiapa. Saiba que o Tathagata é o rei de todas as leis, nada daquilo que ele ensina é falso. Ele proclama extensivamente todas as leis através da sabedoria e dos meios hábeis. E quaisquer que sejam as leis que ele prega, todas elas conduzem a mais profunda de todas as sabedorias. O Tathagata contempla e conhece as tendências de todos os fenômenos. Ele também conhece as profundezas dos processos mentais e pensamentos de todos os seres viventes, penetrando-os sem obstruções. Além disso, ele possui uma extrema e clara compreensão de todos os fenômenos e instrui os seres viventes acerca de todas as sabedorias. Imagine três mil sistemas de três mil grandes mundos cada um e gramas, árvores, florestas, bem como as muitas variedades de ervas medicinais, com seus diferentes nomes e cores, com suas montanhas, rios, vales e planícies cultivadas. Imagine também que uma espessa nuvem espalha-se sobre esses três mil sistemas de três mil grandes mundos cada um. Fazendo chover igualmente em todos os lugares ao mesmo tempo e fazendo com que a sua umidade chegue a cada parte. Gramas, árvores, florestas e ervas medicinais, aquelas de pequenas raízes. Raízes, pequenos troncos, pequenas ramagens e pequenas folhas, aquelas de raízes troncos, ramagens e folhas de tamanho médio, ou aquelas de grandes raízes, grandes troncos, grandes ramagens e grandes folhas. Todas as árvores, sejam grandes ou pequenas, de acordo com o seu tamanho pequeno, médio ou grande, todas receberão a sua porção, da chuva de uma mesma e única nuvem, de acordo com a sua natureza. Elas crescem, florescem e frutificam, embora elas cresçam do mesmo chão e sejam humidificadas pela mesma chuva. Mesmo assim, todas as gramas e árvores são diferentes. Caxiapa. Saiba que o Tathagata também é assim. Ele se manifesta no mundo como uma grande nuvem emergente, e com sua poderosa voz ele recobre o mundo com seus seres celestiais, humanos e azuras. Assim como aquela grande nuvem recobre três mil sistemas de três mil grandes mundos, em meio à grande assembleia, ele anuncia. Eu sou o Tathagata, merecedor de ofertas, de conhecimento correto e universal, de lucidez e conduta perfeitas, um bem-aventurado que compreende o mundo, senhor supremo, um herói disciplinado e justo, mestre de seres celestiais e humanos. Buda, honrado pelo mundo. Aqueles que ainda não fizeram a travessia, eu os atravessarei. Aqueles que ainda não se libertaram, eu os libertarei. Aqueles que ainda não se apaziguaram, eu os apaziguarei. Aqueles que ainda não atingiram o nirvana, eu os farei atingir. Eu sou aquele que tudo compreende e que tudo veja. Aquele que conhece o caminho, aquele que abre o caminho, aquele que expõe o caminho. Todos na assembleia de seres celestiais, humanos e azuras, sem exceção, devem vir aqui para ouvir a lei. Então, incontáveis milhares de miríades de milhões de espécies de seres viventes vieram ao Buda para ouvir a lei. E, então, o Tathagata, contemplando as aptidões e deficiências das faculdades daqueles seres viventes, sua disposição ou lacidão, de acordo com suas capacidades, pregou a lei através de ilimitadas formas, fazendo com que todos se deleitassem e rapidamente obtivessem grandes benefícios. Após terem ouvido esta lei, todos aqueles seres viventes se tranquilizarão no presente e no futuro. Nascerão em boas circunstâncias por meio da viaja. Eles experimentarão a felicidade e também poderão ouvir a lei e, tendo ouvido a lei, eles se libertarão das amarras e obstáculos. Qualquer que seja a doutrina, de acordo com os seus poderes, eles gradualmente adentrarão a viaja. É como aquela grande nuvem que faz chover sobre todas as gramas, árvores, florestas e ervas medicinais. E cada uma, de acordo com a sua natureza, recebe a sua porção de umidade e cresce. Assim, também, o Tathagata prega uma lei que possui o único aspecto e sabor, isto é, o aspecto da libertação. O aspecto da extinção, culminando na sabedoria de todos os fenômenos, todavia, os seres viventes que, ouvindo a lei do Tathagata, a mantiverem, a lerem, a recitarem e a praticarem de acordo com os seus ditames, não estarão cientes do mérito e da virtude que obtiveram. Qual é a razão? Somente o Tathagata conhece os tipos, as características, as substâncias e as naturezas daqueles seres viventes, o que estão almejando, o que estão pensando e o que estão praticando, como estão almejando, como estão pensando e como estão praticando. Que lei praticam? E através de que lei eles obtiveram aquela lei? Os seres viventes residem numa variedade de níveis. Somente o Tathagata os vê como eles realmente são, claramente e sem obstrução. São como aquelas gramas, árvores, florestas e todas as ervas medicinais que não sabem se suas naturezas são superiores, médias ou inferiores. O Tathagata compreende a lei de um único aspecto, de um único sabor, o que significa dizer, o verdadeiro aspecto da libertação, o verdadeiro aspecto da emancipação, o verdadeiro aspecto do nirvana absoluto que é constantemente tranquilo, inerte e que, ao final, retorna para o vazio, embora compreendendo todas essas coisas. O Buda contempla os desejos que vão nos pensamentos dos seres viventes e os protege, por essa razão. Ele não prega imediatamente a sabedoria de todos os fenômenos. Kashiapa, entre todos vocês, é muita rara a habilidade para perceber que o Tathagata prega a lei correta. Sendo também rara a habilidade para compreendê-la e aceitá-la, por que isso? Porque todos os Budas, os honrados pelo mundo, pregam uma lei correta que é difícil de compreender e difícil de conhecer, naquela ocasião, o honrado pelo mundo, desejando enfatizar o significado de suas palavras, falou em versos, dizendo, O demolidor da existência, o rei do Dharma manifesta-se no mundo e, de acordo com os desejos dos seres viventes, ele ensina a lei de variadas formas, o Tathagata. Não necessitando de veneração por essa sabedoria profunda e imensurável, permaneceu por longo tempo em silêncio acerca desse assunto, não se precipitando ou se apressando em seguir adiante. Aqueles com sabedoria, se a ouvirem, serão capazes de entendê-la e compreendê-la, mas aqueles de escassa sabedoria duvidaram e, desse modo, a perderam por um longo tempo, Por essa razão, Caxiapá, ela é pregada de acordo com as suas capacidades, empregando-se várias causas e condições para conduzi-los a uma visão correta, Caxiapá. Saiba que ela é como uma grande nuvem emergindo sobre o mundo e recobrando tudo, uma nuvem de sabedoria repleta de umidade, iluminada com fleches luminosos e vibrante como o rugido dos trovões. Ela traz o deleite para todos, obscurecendo a luz do sol e refrescando a terra. A nuvem abaixa-se e expande-se como se pudéssemos encontrá-la e tocá-la. Faz chover com equidade em todos os lugares. Caindo igualmente nas quatro direções, derramando incomensuráveis benefícios e saturando toda a terra, nas montanhas, rios e vales íngremes, nos profundos recessos, crescem as gramas, árvores e ervas. Tanto as grandes como as pequenas, as sementes, os brotos e as plantas, a cana de açúcar e a uva do vinho, todas são nutridas pela chuva e nunca falham ao se tornarem ricas. Quando o solo ressequindo é embebido, as ervas e as árvores florescem juntas, emanando daquela nuvem. A água de um único sabor humedece as gramas, as árvores e as florestas, cada uma. De acordo com a sua medida, todas as árvores grandes, médias ou pequenas, de acordo com o seu tamanho, podem crescer e se desenvolver, quando encontrados por aquela singela chuva, raízes, troncos, galhos e folhas, flores e frutos com seu brilho e cor, todos são refrescados e limpos, de acordo com a sua substância, características e natureza, sejam grandes ou pequenas. Igualmente recebem a umidade, e cada uma floresce. O Buda, da mesma forma, manifesta-se nesse mundo como uma grande nuvem, recobrindo todas as coisas. Uma vez no mundo, em prol dos seres viventes. Ele discrimina e expõe a realidade de todos os fenômenos. O grande sábio, honrado pelo mundo, em meio às multidões de seres celestiais e humanos, proclama essas palavras dizendo, Eu sou o Totagata, honrado e duplamente realizado, apareço neste mundo como uma grande nuvem, umidificando todos os ressec dos seres viventes, de forma que todos se libertem dos sofrimentos. Obtendo a paz, a felicidade, a alegria mundanas, e também a alegria do Nirvana, todos os seres celestiais e humanos aqui reunidos ouçam atentamente em pensamento único. Todos deveriam vir aqui para contemplar aquele de honra desinsuperável. Eu sou o honrado pelo mundo, aquele que está além das comparações, para trazer a paz e a tranquilidade aos seres viventes. Manifesto-me neste mundo e, em prol da Assembleia, eu prego o do servalho da pura lei, a lei de um único sabor, o sabor da libertação e do Nirvana, usando um singelo e maravilhoso som. Eu proclamo esse princípio 54 constantemente criando as causas e as condições para o grande veículo. 54. Creio que essa passagem nos proporcione um mergulho nas profundezas desse ensino. Usando um singelo e maravilhoso som, eu proclamo esse princípio da lei de um único sabor. No capítulo 24, o Bodhisattva som maravilhoso. Ao chegar ao mundo Sahad, uma terra distante chamada Adornada com Pura Luz, revela seu corpo. Os grandes olhos do Bodhisattva eram como as imensas pétalas de um lótus azul. Esse Bodhisattva possuía o Samadhi do Lótus da Lei Maravilhosa, entre outros inúmeros Samadhis. E foi instruído pelo Buda a sabedoria do rei da constelação Pura Flor para não menosprezar pelo pequeno tamanho Buda e os Budhisattvas que ele encontraria no mundo Sahra. Tal como neste capítulo o Buda faz chover igualmente para todos os seres, grandes ou pequenos. Vendo-o a todos como universalmente iguais, da Emoku, que se traduz como grande olho, quer dizer título. Esse Bodhisattva, com seus grandes olhos, representa o título do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, e o seu séquito de 84 mil, 84 mil, Bodhisattvas, que o acompanhavam. Representa o conjunto dos 84 mil caracteres do Sutra de Lótus. Esse som maravilhoso através do qual o Buda expõe a lei de um único sabor e proclama o seu princípio é a entoação do título do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Esse Samadhi e Dharani têm o poder de beneficiar igualmente a todos os seres. Assim como a chuva do Dharma tem um único sabor e cai igualmente para todas as plantas, eu contemplo a tudo e a todos como sendo iguais, sem este ou aquele, e sem sentimentos de amor ou ódio. Eu não tenho a ganância ou apego e não tenho limites ou obstáculos, constantemente, para cada um, eu prego o Dharma igualmente, pregando para uma única pessoa como o faria para a multidões. Eu constantemente exponho e proclamo a lei e não tenho outro trabalho. Indo, vindo, sentado ou em pé, eu nunca me torno fatigado, preenchendo todo o mundo como a umidade da chuva universal. Aos nobres, aos humildes, aos superiores e aos inferiores, aqueles observadores dos preceitos e aos violadores dos preceitos. Aqueles com as aptidões surpreendentemente perfeitas e aqueles imperfeitos, aqueles com visões corretas e aqueles com visões distorcidas, aos de aguçadas raízes e aqueles enraizados na estupidez. Eu envio igualmente a chuva da lei sem nunca me cansar. Todos os seres viventes que ouvem a minha lei a recebem de acordo com a sua capacidade, pois esses seres residem em vários níveis 55, 55. Níveis nesse caso tem a conotação dos estados básicos de vida em que podem se encontrar os vários seres viventes e as várias relações próprias desses estados, na passagem acima. O Buda afirma não fazer distinção entre os seres, quaisquer que sejam as circunstâncias que cercam suas vidas. Esse ensino ultrapassa aqueles baseados na distinção dos dez-dez estados de vida, e que os consideram distintos. Isso não significa que essas diferentes condições de vida não existam, mas que são mutuamente possuídas por todos os seres. É isso que está a ser ensinado nessa passagem. Eles podem residir em meio aos humanos ou seres celestiais, ou em meio aos reis sábios giradores de roda, reis chakra ou reis brama. Essas são as pequenas ervas 56. Aqueles que conhecem a lei sem falhas, aqueles que podem atingir o nirvana, obtendo o poder das seis penetrações espirituais e atingindo as três compreensões. Residindo sozinhos nos bosques das montanhas, sempre praticando o samadhi chana, atingindo a certificação para o estado de iluminação. Essas são as ervas de tamanho médio 57. Aqueles que buscam o lugar do honrado pelo mundo, dizendo, Nós nos tornaremos budas praticando vigorosamente a concentração. Esses são ervas superiores 58. Além desses, aqueles discípulos do Buda que orientam seu pensamento para a via do Buda, sempre praticando a compaixão, sabendo que eles certamente se tornarão budas, sem dúvida. Esses são chamados pequenas árvores 59, aqueles que residem nas penetrações espirituais, girando a irreversível roda da lei, salvando incontáveis centenas de milhares de milhões de seres viventes. Tais bodissativas são chamados grandes árvores 60, 56, refere-se aos seres dos seis mundos inferiores, inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. 57, refere-se às pessoas do estado de erudição, ouvintes. 58, refere-se às pessoas do estado de absorção, pratica Budas. 59, refere-se às pessoas do estado de bodhisattva. 60, deve-se observar que o Buda faz distinção desses bodhisattvas, marrasattvas, chamados grandes árvores, porque levam a cabo o trabalho do próprio Buda, ou seja, as práticas visando a salvação de todos os seres viventes, todos os demais tipos enumerados aqui, até os chamados pequenas árvores, ainda fazem apenas a prática para si. Visando tão somente a própria salvação, o Buda prega a lei igualmente, tal como a chuva de um único sabor, de acordo com as naturezas dos seres viventes, eles a recebem diferentemente, tal como as ervas e as árvores, cada uma recebendo uma medida diferente. O Buda usa essa analogia para instruir hábilmente, com várias frases, ele expõe e proclama uma única lei que, em termos da sabedoria do Buda, é como uma gota dentro do oceano, faço cair a chuva do Dharma, umidificando todo o mundo. A lei de um único sabor é cultivada de acordo com a vossa capacidade. Assim como naqueles bosques de florestas, todas as ervas e as árvores, de acordo com o seu tamanho, crescem e florescem, a lei de todos os Budas é sempre de um único sabor. Fazendo com que todo o mundo alcance a perfeição, através de sua gradual cultivação, todos alcançam os frutos da viaja, os ouvintes e pratiekabudas residindo nos bosques das montanhas. Vivendo a sua última encarnação, ouvindo a lei ganham o fruto, eles são chamados ervas, e cada um deles cresce, se houver bodissativas, cuja sabedoria é inabalável e sólida, que compreendam completamente o mundo tríplice, e busquem o supremo veículo. Eles são chamados pequenas árvores, e cada um deles cresce, além destes, aqueles que residem em CH, obtendo poderes espirituais, que ouvem a lei do vazio e regozijam em seus pensamentos, emitindo incontáveis luzes, interpenetrando todos os seres, eles são chamados grandes árvores, e cada um deles cresce, nesta viajca xiapa, a lei pregada pelo Buda é como aquela grande nuvem, com uma chuva de um único sabor, ele umidifica todas as pessoas, e é fiel e ores, tal que cada um frutifique. Caxiapa, saiba que, usando causas e condições, e várias analogias, eu demonstro e revelo a via do Buda, esses são os meus meios hábeis, e os outros Budas também são assim, agora, em vosso benefício. Eu prego sobre esse assunto verdadeiro, entre todos vocês ouvintes, nenhum de vocês encontrou a extinção, o caminho que vocês estão trilhando agora, é a via do Bodhisattva, gradualmente, gradualmente, cultivem e estudem, e todos vocês atingiram o estado de Buda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí